A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Tribunal Federal, ministra Carmem Lúcia, decidiu agora de madrugada suspender mais uma vez a posse da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A repórter Catarina Martorelli está em Brasília e tem os detalhes. Oi, Catarina, bom dia. Oi, Isabela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, essa nota da assessoria do STF foi divulgada por volta de uma e meia da manhã. A ministra Carmem Lúcia suspendeu temporariamente a posse de Cristiane Brasil, que estava marcada para as nove da manhã de hoje. Esse temporariamente quer dizer que a ministra quer analisar melhor todo o processo, todo o teor da decisão do STJ, que autorizou a posse. E só quando ela tiver acesso a todas as informações é que ela vai poder reexaminar essa liminar. Só para a gente lembrar, a nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho foi no dia 4 deste mês. De lá para cá houve uma grande batalha na justiça, né, que envolveu toda a área jurídica do governo. Então agora a gente vai ver quantos outros capítulos essa história vai ter, Isabela. Uma aula pública sobre a sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula reuniu uma grande plateia em Brasília. Juristas respeitados como o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, acusaram Moro de partidarismo ao condenar o ex-presidente sem provas. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Foram mais de duas horas falando para cerca de mil pessoas. Os professores da Faculdade de Direito da UNB, Marcelo Neves, Eugênio Aragão e Beatriz Vargas, explicaram os diversos erros no processo do caso do apartamento triplex do Guarujá, imóvel que o Ministério Público Federal diz pertencer ao ex-presidente Lula, repassado pela construtora OAS como forma de pagamento de propina em troca de favorecimentos em contratos do governo quando ele ainda estava no Palácio do Planalto. Lula acabou condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba, mesmo sem provas. Na questão do mérito, o que nós temos em primeiro lugar é a própria propriedade do imóvel. que, enfim, a fundamentação do Moro nisso daí é extremamente frágil. Ele fala de uma tal de propriedade de fato. Quando a gente sabe que propriedade imobiliária só se dá com a transcrição no registro imobiliário. O principal elemento de prova no qual o juiz Moro se baseia para chegar às conclusões condenatórias é a fala de Léo Pinheiro. Todos os demais elementos são retalhos, são detalhes que foram todos costurados em função dessa fala. E, portanto, não se pode condenar sem que haja o ato criminoso ou a omissão criminosa. E esse ato criminoso ou a omissão criminosa não está provada. A proximidade do julgamento, as manifestações de apoio ao ex-presidente Lula se multiplicam pelo país. Artistas, intelectuais e a população em geral têm se manifestado em defesa da democracia e de Lula ser candidato a presidente. Hoje, o repórter Jomiaghi ouviu os professores Luiz Gonzaga Beluso e William Nozac sobre o porquê defender Lula. O ex-presidente Lula é o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião e ganharia a eleição para presidente. Isso assusta a elite conservadora, explica Luiz Gonzaga Beluso, professor aposentado da Universidade de Campinas. Para ele, tentar impugnar juridicamente a candidatura Lula é um projeto de quem não quer um país mais igualitário. Impedir que o Lula seja candidato é impedir uma transformação da sociedade brasileira, que deveria interessar a todos. É um processo que deveria interessar a todos. Porém, aqui as relações de poder e de classe são tão agudas, são tão duras, que na verdade todo esse movimento tem esse propósito de obstar esse avanço. O Lula é a figura que simboliza esse avanço e, portanto, é preciso atingi-lo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com